Boa noite a todos. Primeiramente eu agradeço a Deus e quero dizer que eu me sinto vitoriosa de estar aqui essa noite, porque 2021 foi devastador pra mim. Numa segunda-feira eu perdi a minha avó, na outra a minha mãe e depois na outra segunda o meu avô. E eu pensei que eu nunca mais iria conseguir me reerguer, mas com o amor de Deus e com o amor de pessoas tão queridas, que estiveram ali ao meu redor, meu irmão que me acompanha é um deles, eu consegui me reerguer e eu estou aqui hoje. E eu quero deixar uma mensagem pra todos vocês, que vocês não deixem de valorizar a comunhão e que vocês demonstrem o amor, porque o amor ele não é falado, ele é demonstrado. Demonstre que você se importa com as pessoas. Até aproveita esse momento que você está aqui agora e envie uma mensagem pra alguém falando o quanto que ela é importante pra você. Obrigada, Ansec. E muito obrigada a todos que estiveram comigo nesse ano.